E uma boa maneira de brincar na Páscoa este ano. O evento cai no dia 1º de abril e já rende alguns memes na internet. Nesse domingo é comemorada a Páscoa, mas você sabe que domingo também é 1º de abril e é o dia da mentira? Será que a galera da rua lembra disso? E será que vai ter brincadeira nesse domingo? A Páscoa é tradicionalmente comemorada 40 dias após o carnaval. E esse ano ela será justamente no dia 1º de abril. Segundo uma pesquisa, pelo menos nos últimos 20 anos, isso não acontece. Então a Páscoa vai cair no 1º de abril, o dia da mentira. Você sabia disso? E você lembra se algum outro ano já caiu? Não, não sabia. Também não me recordo se já aconteceu algum ano. Nem ideia, querida. Que eu me lembre não. Acho que foi a primeira vez. Olha, eu acredito que não. Desde que eu nasci, pelo menos, eu acho que não. Não, acho que não. É uma data excêntrica, vamos dizer assim. Juntar um acontecimento religioso com o dia da mentira, né? Não, eu acho que é o primeiro ano, me parece. Nas redes sociais, as brincadeiras já começaram. E será que o pessoal vai aderir a essa ideia e aproveitar a data para brincar também? E você vai fazer alguma brincadeira? Olha, eu particularmente ainda não pensei em nada, mas eu acho que teria várias brincadeiras. Eu sou da época da malhação do juda. Eu sinto falta, né? Quando eu era criança, malhar o juda. Quem sabe? Não aparece um juda aí. É, vamos fazer uma brincadeira com as crianças, fingir que botar ovo, esconder. E as crianças vão adorar, né? É, com essa crise que estamos atravessando, eu posso chegar em casa e falar... É melhor eu falar assim, ó, vou trazer um ovo de páscoa. Não, chega na hora, vai ser uma barrinha de chocolate mesmo. É, com ela já comecei a brincar já, né? Falei que vou dar uma caixa de bombom só, mas ela não está satisfeita não, quer o ovo de páscoa. É, não tinha pensado nisso, mas é uma boa ideia. E se na páscoa os chocolates predominam, parece que o dia da mentira também vai ser usado como uma desculpa para sair da dieta. E para sair da dieta, vai usar o 1º de abril, dia da mentira, como desculpa? É, já é uma boa dica que você me deu, né? Não tinha pensado não, mas vamos usar sim. Até pode ser. Olha, eu não gosto muito de chocolate, mas para quem gosta é uma desculpa, né? Com certeza. Sabe que chocolate não engorda, né? Pois é. Não engorda, somos nós. Com certeza. Você pode comer e falar, ah, eu comi de mentirinha, mas realmente você foi lá, comeu, fazer alguma brincadeira assim. Ah, eu nunca tive dieta não. Graças a Deus eu vivo para comer como para viver. Eu não tenho esse problema.